Vamos ao sorteio então do Pix, Pix verde e amarelo, quem será? Primeira audiência? Coloca o computador, a audiência sempre, coloca o computador pra processar, aqui eu vou sortear, olha 12, 16, 20, 30, 40%, vamos descobrir quem vai ganhar aqui muitos reais, atenção, opa! Ana Aparecida, Arcanjo Alves, do Jardim Morumbi, TVC agora, Ju, beijo pra você, obrigada por participar, essa empresa comprou na empresa TVC agora e o vendedor Israel vai levar 200 reais, calma, não, não, audiência, agora sim vamos falar, calma, a Juliana é nossa ouvinte, telespectadora, um beijo, terça-feira, ela estará aqui com a gente pra fazer toda aquela festa e pegar aí, ó, o money, 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 e a palavra chave que ela preencheu deu sorte, hein, RKM Máquinas, viu, viu?